Arquétipo do Tio Patinhas. E aí? Você vai ficar rico igual o Tio Patinhas? Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Diego Negreiros e esse é mais um vídeo da série Arquétipos. Gente, e assim, toda vez que eu venho falar de um arquétipo que eu já usei, é muito mais gostoso. A gente tem muito mais propriedade, né? Falar, eu sofri na pele, aquilo. Gente, ó, Arquétipo do Tio Patinhas. Claro, a gente viu o Tio Patinhas, aquele monte de tesouro, aquele monte de dinheiro e tal. Achei interessante e fui saber a respeito pra usar o arquétipo do Tio Patinhas. Gente, pra que serve o arquétipo do Tio Patinhas? Administração de dinheiro, de bens, de... enfim, causas financeiras. Você vai começar a ter meio que noção de gasto, economizar, fazer gastos mais assertivos, investimentos mais pontuais, saber economizar no geral. Você vai começar a ter noção daquilo que... pra onde tá indo o dinheiro. Você vai começar a ter aquela... dar aquela segurada, né? Não gastar tanto. Você vai começar a aprender um pouco sobre investimento. As coisas vão aparecendo. Pra você. É igual algoritmo, quando a gente pergunta... é, pergunta. Quando a gente pesquisa alguma coisa no YouTube, no Google, aí passa nem dois minutos, você entra lá no Facebook, no Instagram, tá lá, né? E do Tio Patinhas é tipo isso. Você começou a ativar o arquétipo, como ativa o arquétipo. Gente, existem inúmeras formas. A mais comum de todas, você pode revirar aqui no YouTube, na internet no geral, é você colocar no fundo de tela foto do Tio Patinhas. E uma coisa de ativação do arquétipo, na escolha da imagem, é muito importante. Na questão do Tio Patinhas, não tem muito problema da imagem que você vai escolher. Geralmente, as imagens são bem repetidas. É ele com os sobrinhos dele lá, aquela coisa toda. Dentro daquele cofre cheio de ouro, moedas de ouro. Enfim, não tem problema nenhum com a imagem do Tio Patinhas. diferente de outros arquétipos, como tubarão, cavalo, águia. Enfim, várias coisas, né? Então, na escolha da imagem do Tio Patinhas, não tem tanto problema. Daí, vamos lá. Você vai começar a aprender sobre investimento, vai começar a fazer gastos mais assertivos, boas escolhas. E vamos ao lado sombra. O lado sombra, você vai virar uma pessoa mesquinha, gente. Sim, gente, uma pessoa, vou falar miserável, porque eu falava tão forte, né? Mas sabe aquela muquirana? E tem, às vezes, um exemplo, ó. Quando a gente deixa de economizar uma coisa simples pra investir esse dinheiro, tá, beleza, ok. Mas não, você começa a ficar meio querendo controlar tudo. Você não consegue se divertir direito. Você só fica pensando em dinheiro. Pensando em dinheiro. Alguém te chama pra sair, você fica falando, ah, eu vou gastar isso, eu vou gastar aquilo. Você vai no mercado comprar as coisas, você fica olhando o preço. Não, que tipo, a gente não olha. A gente olha. Mas você entra numa vibe muito assim, tipo, chega a ser até um pouco de escassez. Então, é que nem eu sempre falo aqui. Ativação de arquétipo. Antes, eu só olhava lá do luz, vamos embora. Segura a mão de Deus e vai. Hoje, eu já vou direto no lado sombra. Eu falo assim, ah, eu vou saber lidar com isso. Porque, um exemplo, ó, se uma pessoa, ela já é meio que mão de vaca, como eles dizem, Mucirana, ela vai pra um arquétipo desse, meu Deus do céu, surreal. Ainda mais se é uma pessoa que vive num coletivo, morar com a família, ou é casado. Tipo assim, é muito complicado. Um quer economizar demais, de um jeito, assim, surreal, a outra pessoa não vai entender. Então, esse é o lado sombra, mas, assim, falam, é, quando você pesquisar, vai falar assim, ah, vai se tornar rabugento. Eu nem coloco rabugento, eu já coloco tudo dentro desse pacote de Mucirana, de economizar de uma forma, assim, que uma economia besta, sabe? Ai, gente, aquele barato que sai caro? Então, mas é isso. Agora, se você é uma pessoa mão aberta, gasta horrores, fala, meu Deus, pra onde foi o meu dinheiro? Tal, 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 tal. Talvez o lado sombra vai ser uma luz, né? Vai ajudar bastante. Então, o arquétipo do Tio Patinhas vai ajudar você a saber administrar dinheiro, basicamente. É, fazer mais dinheiro é consequência, né? Porque se você administra bem, você faz bons investimentos, acaba sobrando. Se você, isso que sobrar, você aplicar. Não fala de investimentos, né? Fundos de investimentos, né? Ou renda fixa, ou renda variável. Enfim, vai multiplicar o dinheiro, ou você pode também pegar o dinheiro, comprar alguma coisa e revender. Só que a cabeça vai ficar muito assim, né? Essa vibe de multiplicar, mas com a base de economizar. Então, você vai mais economizar do que gastar ou investir. Lá do sombra, mas se for uma pessoa mais mão de vaca. E é isso, gente. Espero que tenha gostado desse vídeo. Arquétipo do Tio Patinhas. E é isso. Beijo. Te vejo no próximo vídeo sobre arquétipos.